Agora me perdeu, agora me perdeu Cansei de ser idiota, foi lindo o que rolou Mas hoje não tem mais volta, não adianta falar Tomei uma decisão, vai ser melhor assim Vou te afastar do coração, não vou mais te ligar Vou evitar de te ver, sei que vou sentir falta Não vou esperar por você, na real não me quis A verdade eu te proponho, você só me iludia E destrui os meus sonhos Eu não sonhei assim, meu amor já era teu Fiquei lá te esperando e você não apareceu Sempre tinha desculpas, eu sempre te aguardando Me rolava e fudia, enquanto eu seguia te amando Que pena foi assim, meu amor já era teu Fiquei lá te esperando e você não apareceu Sempre tinha desculpas, eu sempre te aguardando Me rolava e fudia, enquanto eu seguia te amando Fiquei lá te esperando e você não apareceu 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 Sempre tinha desculpas, eu sempre te aguardando Me rolava e fudia, enquanto eu seguia te amando Que pena foi assim, meu amor já era teu Fiquei lá te esperando e você não apareceu Sempre tinha desculpas, eu sempre te aguardando Me rolava e fudia, enquanto eu seguia te amando Fiquei lá te esperando e você não apareceu